Amigos reunidos, comida na mesa e bebida gelada. Para completar o clima descontraído de um bar, nada melhor que uma boa conversa. Mas que tipo de assunto pode ser um bom papo de boteco? Varia muito, vai desde entretenimento, diversão, até assuntos do dia a dia, trabalho, escola. Depende muito do grupo de amigos, né? Se forem amigos da faculdade, geralmente a gente discute os problemas da faculdade. E até a gente discute ciência, mas com a família, amigos mais comuns, a gente vai discutir os assuntos do cotidiano, coisas mais normais, né? Depende muito da companhia e do momento. Mas normalmente o bar é o lugar democrático, onde se pode falar de tudo. De tudo e de todos, né? O assunto dessa segunda-feira, nesse bar em Araraquara, foi um pouco diferente. Ciência. Quem puxou a conversa foi o Jean, professor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unesp. Em debate, os riscos trazidos à saúde pela combinação de medicamentos. Para quem está acostumado com as formalidades acadêmicas, trazer o tema para a mesa de bar foi um desafio diferente. Aqui a situação fica um pouco mais descontraída. Acho que a gente consegue trazer também para a população e para as pessoas, de maneira geral, aquilo que a gente trabalha na universidade. E principalmente conscientizar com esse tema que tem uma relevância muito importante, que é a questão da utilização de medicamentos. Então, o uso correto de medicamentos, hoje as pessoas têm uma certa consciência, mas muitas vezes elas se deparam com determinados problemas que elas não conseguem muito resolver. Enquanto o pessoal aqui desse bar acompanha a apresentação do Jean, pessoas de mais de 100 cidades em 11 países têm a oportunidade de ampliar o conhecimento delas sobre ciência e tecnologia. Essa é a proposta do Pint of Science, trazer para ambientes como bares e restaurantes o conhecimento produzido nas universidades. O projeto Pint of Science surgiu na Inglaterra há quatro anos. No Brasil, São Carlos foi a primeira cidade a receber o festival em 2015. Neste ano, a Unesp participa pela primeira vez nas cidades de Botucatu e Araraquara. Humberto é um dos coordenadores do projeto. Ele conta que o maior desafio para os pesquisadores que participam é adaptar a linguagem das pesquisas a um público que não é especializado. É muito engraçado você perguntar. Quando a gente levou o tema para as pessoas, todo mundo entusiasmava na hora. Aí dava cinco segundos. Nossa, mas como que eu vou falar isso para um público leigo? Como que eu vou levar esse tipo de assunto para uma pessoa? Como eu vou abordar isso? E o desafio maior é a gente achar as palavras certas para levar o conhecimento à sociedade. De uma forma bem descontraída, num bate-papo mesmo. Além de levar o conhecimento científico para bares e restaurantes, o Pint of Science tem ainda o objetivo de fazer com que a comunidade conheça o trabalho desenvolvido pelas universidades. Hoje, as pessoas, a sociedade, de uma forma geral, não tem uma ideia do que a universidade faz para ela de retorno. Tem muitas pessoas que falam que o governo gasta muito dinheiro com as universidades, com as universidades públicas. E esse é um dos nossos principais objetivos, mostrar para a sociedade o que é feito na universidade e o que a universidade pode contribuir com a sociedade, com o desenvolvimento da sociedade. Muitas vezes, por falta de condições da população ir até a universidade, acho que a gente tem esse papel de trazer a população onde ela está, o conhecimento que a gente gera lá na universidade. Do ponto de vista de extensão, é essencial esse tipo de atividade. Quem acompanhou a apresentação compreendeu o quanto esses conhecimentos são importantes para o dia a dia. Então, é extremamente importante, atual, falar de medicação, de interação medicamentosa, num momento onde a população consome tanto medicamento, onde as pessoas têm farmácias em casa, onde por qualquer dor se toma, você vai no Google e compra, vai na farmácia, compra o medicamento que você quer e não se dá conta do risco que você está correndo, não só pelos efeitos colaterais do remédio, e que você não lê a bula, normalmente, quanto mais dá interação entre remédio. Ele vinha e falava para a gente, bom, tem alguns que podem interagir bem, tem alguns que podem interagir mal e causar muitos mais problemas, né? É algo muito, assim, para você pensar melhor quando você for tomar. O projeto mostra ainda que não é difícil unir ciência e diversão. Nada que não possa ser resolvido na mesa do bar. A gente estava até comentando antes que vários professores falam ao longo da graduação, explicam uma matéria super pesada e falam, ah, agora vocês vão para o bar e vão discutir isso entre vocês. E agora eles vieram para a gente com o bar, né? Veio todo mundo. Então, sensacional.